Olá bom dia meninas e meninos e hoje eu vou fazer o nosso doce de amora para os diabéticos não quer dizer que seja só amora, vocês podem fazer este doce a mesma receita para qualquer uma fruta que vocês queiram figo, pêssego, tomate, abóbora, tudo, tudo antoio para fazer compota em vez de andarem a tomar queijo e manteiga, os meninos diabéticos sabem que não podem tomar gordura porque os diabéticos têm muita rapidez em apanhar colesterol ou sangue na circula no corpo como deveria de ser portanto tem que tomar muito cuidado, podem tomar uma fatia de pão de roda, lotando freio ou integrá-la ou aquele pão sonho, não seja assim que muitas, podem meter cereais, deitar floca de aveia no pão, um pão saudável e deitar uma compotazinha destas, é melhor que comerem pão com manteiga ou pão com queijo que não faz nada bom vocês têm que saber controlar os vossos diabéticos e eu talvez não sei como é que me chegueu a minha aonde uma pessoa com diabetes e aprendei a fazer de tudo para que o diabéticos eles conseguem estar controlados e graças a Deus estão sempre controlados três pastelhas passou a uma e eu acho que tem dias que nem é preciso porque o diabete nunca mais passaram 110 110, 115 e é por aí a lá portanto tenham cuidado com a vossa saúde, não tomem só a base das pastelhas porque as pastelhas rebentam outras coisas às vezes dizem, ah mas é caro fazer uma alimentação natural, não é o dinheiro que vocês vão para a farmácia, vocês usem tudo o que têm aí na fazenda, comprem coisas baratas se vêm uma promoção de maçã, de frutas, façam compotas, façam comida saudável, coisam maçã, façam tudo saudável vocês vão ver como vocês mudam a vossa alimentação, a vossa saúde e portanto hoje vai avançar o nosso doce da morte aqui, tenho apanhadinha a gente andamos ontem a passear, mas a gente não passeia só lá não é só para namoró que a gente saiu portanto aqui tenho um quilo de amouras, apanhamos, levamos um sacanho e ontem conseguimos apanhar um quilo de amouras e aqui eu tenho um quilo de amouras 100 gramas de pectina estão a ver a pectina que eu fiz do outro vídeo e vai levar 100 gramas de pectina aqui isto é mais ou menos o mesmo processo vou deitar somo de uma laranja para dar os leitos porque não leva açúcar vocês têm que deitar leitos há quem deite canela, pão de canela e no momento não tenho pão de canela não vou deitar e vocês estão aqui a ver a stevia que é o açúcar dos diabéticos eu comprei-me lá podem deitar em pastilhas 3 talvez que regola ou uma colher de sopa de açúcar diabético vocês sabem que isto é alfadouro natural feito à base das folhas de uma planta que se chama stevia existem outros nomes em pó também e eu trouxe o que é mais conhecido em portugola para que vocês saibam qual é o que devem usar portanto eu vou mexer tudo bem e vai ficar aqui a cozinhar até eu dar o mesmo ponto que vou dar ao doce normal isto é a mesma coisa vocês já verão que não tem açúcar e isto vai ter que ser desenhado em lume mais branco mais ou menos assim abaixo e mexendo de vez em quando para que não agarre no fundo da panela depois o processo é o mesmo sempre como vocês sabem pus de frasco da ferveira e está pronto mas antes de acabar eu vou vos dizer uma coisa também para quem não tem o stevia MPOA e que quer usar pode usar o açúcar de coco não é o açúcar mascavado é este que é recriado embora também o açúcar mascavado seja recriado da cana e este é feito à base do açúcar isto é orgânico vocês já conseguem em Portugal porque na Madeira já comprei o Duarte durante um ano e tal só consumi isto e os diabéticos nunca mais se doem portanto não deixem de fazer isto não é tudo dinheiro para ir além são 4 libras talvez mas isto renda e para um coelho de Amores vocês em vez de deixarem um coelho de açúcar normal no normal deitam 200 gramas deste açúcar e fica bom portanto nada das naredes está bem pronto e depois eu vou mostrar a vocês no final como é que ficou e na índice o nosso doce diabético compota diabética está pronto e só quero ter mais ou menos uns 30 minutos baixinha e agora vocês que vejam qual é o ponto de deste doce depois de dar ponto de estrada e vocês vão ver porquê Marcia para o seu momento se faz favor quando põe uma colher de pau ou de coisa e faça isto este é o ponto de estrada tenho que fazer este caminho está estão a ver o fundo da panela ponto de estrada pronto este doce sem já fica bom pronto e eu vou a empate para ela aliás eu vou usar outra colher meia hora para ser mais forte deixam a refaceira depois este vai ir direitinho para o frasco do diabético quando vocês fazem por exemplo que aquele frasco de folha podem se estiverem bem cheio o frasco depois de freio podem virar ele ao contrário porque aguentam mais podem virar por soma dos froscos aquelas rodinhas de papel manteiga como antigamente minha mãe fazia também aguentam mais as compotas para não criarem dolor de maneira que não apanhem ponhem e depois fecham ponhem assim e vou só vos mostrar a seguir o cabo e este vai ser fechado assim pois que está bem frio mas os outros vocês põem o papel e roscam bem roscadinha e já está vocês estão a ver vai dar um frasquinho cheio deste compota isto vai ser uma alegria para alguém que a conheça mas pronto e vocês já sabem foi que é uma delícia não foi que é doce mas vocês diabéticos já estão aptuados a consumir coisas que têm açúcar amargas se conseguem beber café sem açúcar vão saborear esta compota vão saborear o doce da amora pura enquanto quem come com açúcar está comendo mais açúcar é que aí vão comer a amora pura portanto e aqui está a nossa compota prontinha espero que vou seguir a esta fruta e já agora eu vou dizer esta semana a semana vai ser dedicada às amoras vou fazer o doce normal vou fazer um molho de frutas e uma tarta com amoras agora vou pedir uma coisa a vocês sei que todo mundo quer receitinhas alguns pedem um pouco de família outros querem um pouco de mel outros querem pastas de nata outros querem ai sei lá fio de ovos doce de ovo tudo bolo rei como é que se faz as frutas para o bolo rei só que há uma contraproposta aqui como eu já vos dei-se para eu continuar a fazer estes vídeos eu não tenho ninguém a me subsidiar é tudo uma bolsa e eu também lhe contribui com a luz e a água e algumas coisas portanto quem eu sei que há muitas e muitas pessoas a me ver mas não estão subscritas eu já vos pedi-me mil subscritores para ter um patrocinador de produtos portugueses depois de ter esse patrocinador vou ter muito mais receitas portuguesas para dar se vocês não me ajudarem vocês têm que subscrever partilhar os vídeos não podem ser egoistas pegando a receitinha e guardar para sair e eu não sou egoista tu a dar receitas 30 a 40 anos são receitas que eu faço aqui diariamente dentro do meu próprio negócio estou um negócio de família e ninguém da nossa família se está a opor a ser revelado os nossos segredos portanto vocês não tenham medo da concorrência porque há um mercado para toda a gente quanto mais vocês derem mais vocês recebem pensem sempre nesse dá um canal outra pessoa vai aprender mas vocês vão receber na mesma como eu também recebo portanto aprendam esta epidemia veio para não sermos egoistas uns para os outros veio para nos abrir a cabeça que tudo o que a gente sabia não se pode levar para o cemitério já morreu muita gente e a minha sabedoria não podia levar da mesma maneira que estou fazendo façam igual se querem a receita eu não posso às vezes custa-me dar a resposta não posso fazer mas realmente eu não posso não posso por exemplo dar a receita do bolo de família com o mela dar a receita do bolo de mela das brogas de mela se eu não tiver um patrocinador porque eu não como bolo de mel todos os dias e para fazer uma receita eu vou ter que fazer uns 10 para depois oferecer e se eu tiver um patrocinador português esse patrocinador vai mandar uns 2 litros de mel e é com esse mel que eu vou fazer as receitas eu espero que vocês entendam bem subscrevam-se no canal compartilhem não custa nada 2 minutos vocês fazem isso e a mim me custa muitas horas obrigada e vocês colaborarem para o nosso canal isto não é só o meu canal é o canal de todos os portugueses Adeus!